Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio e hoje é dia de falarmos sobre desenvolvimento humano. O que fazer quando você tá com vontade de mandar a pessoa pra PQP? Como ter controle emocional nos seus relacionamentos afetivos? E tudo que eu vou falar pra você, você já sabe, mas vale a pena ressaltar, é embasado cientificamente pela psicologia. Eu sou apaixonada por estudar sobre isso e esse tema, controle emocional, a gente usa em tudo na nossa vida. A gente usa quando a gente tá falando de carreira, quando a gente tá falando de vida afetiva, a gente usa quando a gente tá falando da gente mesma, no nosso relacionamento intrapessoal. Inclusive, eu escrevi um livro digital que lá dentro tem um capítulo exclusivo sobre controle emocional e se você... como é que você pode descobrir se você tá se sabotando? Eu vou deixar o link aqui pra você fazer o download desse e-book, combinado? Agora, imagina que você tá nos seus relacionamentos afetivos, ou também vale pro profissional, que você tá tão empurecido que você tá com vontade de mandar a pessoa pra aquele lugar. O que é que você pode fazer? Primeiro, você tem que lembrar que nós somos em 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, completamente diferentes umas das outras. Eu não sei se você tem irmãos ou não, mas lá em casa nós somos em 4 filhos. Eu sou a caçula. Os 4, completamente diferentes uns dos outros. Eu não sei se você conhece alguém que tem irmãos gêmeos, univitelinos, assim, geneticamente idênticos, mas a personalidade completamente diferentes. Então, todas as vezes que você for lidar com outra pessoa, você tem que ter em mente que nós somos diferentes. Se você se esquecer disso, chances são que você vai sofrer. Ok, Gi, eu já sei, as pessoas são diferentes, mas como é que eu lido com as diferenças? Você pode pensar o seguinte, qual é o mapa dessa pessoa? Porque a gente se relaciona com o mundo, não com o mundo da forma que ele é, mas o jeito que a gente interpreta o mundo. E o mapa é uma interpretação de um território. Então, muitas vezes, sei lá, você tá com o GPS e ele te manda pra um lugar errado, porque tem uma nova via. O GPS é uma interpretação do mundo. Se ele não for condizente à realidade, você vai ter problemas. O jeito que você interpreta o mundo é um mapa. E o que que acontece? A outra pessoa tem outra história de vida, foi criada de um outro jeito, ela tem um mapa diferente do seu. Então, lembra que as pessoas são diferentes e ao se conectar com outra pessoa, busque se conectar com o mapa dela. Como é que ela vê o mundo? Isso vai fazer com que você saia da sua posição perceptiva. Porque a gente pode ver o mundo de três pontos de vista. Do seu, do ponto de vista do outro e do ponto de vista neutro. Pra você ter controle emocional nos seus relacionamentos, você precisa navegar por esses três pontos de vista. O seu, do outro e o neutro. Quando a pessoa vê o mundo muito do seu ponto de vista, ela sente muitas emoções. Quando ela vê o mundo do ponto de vista do outro, ela estabelece conexão rapidamente e ela tem o comportamento que a gente chama de empático. A sacada pro controle emocional é que quando você consegue ver o mundo através do terceiro ponto de vista, que é o que a gente chama de ponto de vista neutro, ou dentro do ambiente corporativo de visão estratégica, você tem total controle das emoções. Pegue essas técnicas, entre em ação e eu tenho certeza que você vai ter relacionamentos muito mais incríveis em todas as áreas da sua vida. Afetiva, amoroso, familiar, profissional, todas as áreas. Gostou? Já deixa o seu like. Conhece alguém que esse vídeo possa impactar e transformar. Compartilhe, pra que esse conhecimento tenha acesso a mais e mais pessoas. Não se inscreveu no canal do YouTube ainda? Inscreva-se todos os dias, tem uma dica nova pra você. E novidade aí, podcast no ar. Faça também a sua inscrição lá, porque o detalhe do podcast é que você pode ter acesso a todo esse conteúdo offline. Sei lá, se tá caminhando, a internet tá ruim, se tá viajando, tá sem internet, Você pode ter acesso a todo esse conteúdo quando você tiver sem internet, quando você tiver offline e vai contribuir mais ainda no seu desenvolvimento. Importante, importante. Faça o download do ebook pra você continuar toda a sua formação, pra que você tenha mais controle emocional ainda. Beijos, fique com Deus e eu te vejo amanhã em mais um episódio UAU pra você.